Música Pois é amigo do Maranhão TV, estamos de volta com o último bloco do programa Maranhão TV apresentando agora a boa movimentação da Seresta Dançante do Maque que aconteceu na sexta-feira, próxima passada, lá no bairro da Coama Confira bons momentos E esse é a Seresta Dançante do Maque E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunte a morte e não sei onde está Seu nome de vezita eu era tão feliz A vida tava passando e tudo é tão igual Voltando no meu rosto é feito temporal É o brinho que brilha, é o tom de cada dia Eu era tão feliz e julho eu não sabia Tá bonito, hein? E nada mais difícil que viver sem ti Lilian Castro Sofrendo pela espera de te perguntar O frio no meu corpo pergunte a morte e não sei onde está O frio no meu corpo pergunte a morte e não sei onde está Se eu não tivesse rindo eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunte a morte e não sei onde está Se eu não tivesse rindo eu era tão feliz Se eu não tivesse rindo eu era tão feliz Se eu não tivesse rindo eu era tão feliz Zé Raimundo Vou confessar Me quero bem O meu amor Ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu Que vou chorar Então sou eu Que vou chorar Então sou eu Que vou chorar Nesse contomigo E tão pequeno Há uma espécie De beléu Bem gostoso De provar Como pode haver Tantos desejos Nos seus olhos Nos seus beijos Do seu jeito De abraçar E foi com isso Nesse contomigo Que você nos seus beijos, nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar, e foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina, e esse corpo, de mulher, que nada existe, em você que eu não amo, sou verdade sem você, bom amor, meu bem na paz, bom amor, meu bem na paz. Tchau.